Música É o nosso Cães, Cães de Guerra, nossa quarta edição que tá alimentando e que tá com tudo Olha só, a Renatinha agora convida o Atleta do Forneira Sul Já prepare esse touro aí, que eu convido ele O atleta, grupo, da equipe, Mãe Cate Pode entrar, meu querido, e só o São DJ E a Renatinha com toda a pompa, com a equipe dele Tinha um bom Treinata aí com essas meninas, essas Meninas raçudas Segunda, Brunão Que a Renatinha, convida pra esse combate, pra te pegar, cara Eu convido no Corre Vermelho O Atleta Rodrigo Rodrigo VALOR Júnior Tá aqui Tota Não Frente Tota Tota Atleta E só o São DJ Viu Boa! 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 Oh, 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 oh! Oh, 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 oh Obrigado. 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Inteligência Inteligência Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Calma, 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 cal Não, 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 não Vamos lá, vamos lá. Amor, 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 Amor. Amor, 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 Amor. 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 Amor, Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, Amor. Amor, Amor. Amor, Amor. Amor, Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, Amor. Amor, 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 Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, Amor, Amor.